Eu já não sei Eu já não sei o que fazer Eu não vou esconder Todo esse medo de perder O que há em você A luz que vejo em seu olhar E que me faz buscar Tudo o que nos faz querer Vamos jogar no amanhecer Veja que as coisas que eu fiz Não fecharam a cicatriz Ao ver seu orgulho herter E minha vida enlutecer Eu não vou mais gritar Pra ter que te acordar Fazendo elucidar Seu sono em meu olhar Se a sua vida depender Do nosso anoitecer Abra seus olhos para ver O fogo envelhecer Sinto que seu desejo vem Ver que não há mais ninguém Que possa dar todo o calor Nem sentir a dor O som que vem do teu pensar Me faz duvidar dos sonhos que queremos ter Sem ninguém pra proteger Sem ninguém pra proteger O fogo envelhecer O fogo envelhecer E mostre o que você pensou Para que saiba quem eu sou Para que saiba quem eu sou E descubra onde estou Eu não vou mais gritar Pra ter que te acordar Fazendo elucidar Seu sono em meu olhar Se a sua vida depender Do nosso anoitecer Abra seus olhos para ver E remind me do teu posição Para que saiba quem eu sou E advertí Legenda Adriana Zanotto